Bom dia de novo pessoal, obrigado por estarem aqui no sabadão de manhã, sabadão ensolarado, todo mundo aqui, obrigado pela presença. Essa é a minha primeira vez compartilhando alguma informação aqui com o Guru, eu já assisti alguma coisa, já desde 2009 aí venho participando um pouquinho, conhecer a galera, a forma como a comunidade compartilha conhecimento e se comunica e se relaciona, para mim foi um divisor na minha carreira, então desde 2009 mais ou menos, aquilo ali ficou na cabeça e falei, pô, um dia eu vou trabalhar com isso aí e o dia chegou. Então, desculpa o nervosismo, minha primeira talk aqui no Guru, então vamos embora, segue o jogo. Ah, e para ajudar eu fiquei sem as minhas notas aqui, tá, dado, mas vamos embora. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre refatoração, mas eu queria falar um pouquinho além do código, o que isso quer dizer? Eu não queria abordar, nessa talk eu não queria abordar código. Quem já trabalha com refatoração, já sabe do catálogo, já sabe de várias técnicas, de vários movimentos que a gente pode fazer e hoje eu queria trazer um pouquinho do racional e das tomadas de decisões que a gente tem lá no time, na RD, um pouquinho por trás de quando a gente decide vamos refatorar algo. Então, por isso que, quem está esperando o código aqui, desculpem, nessa daqui a gente não vai rolar, mas vou tentar fazer uma coisa bem legal para vocês, espero que gostem. Espero que o meu mouse funcione, beleza? Então vamos lá, o que eu queria falar com vocês hoje? Eu queria falar um pouco sobre o que é refatoração, por que refatoramos, como escolhemos as batalhas que a gente quer lutar e o que consideramos na hora de refatorar, beleza? Por quê? Por que falar disso aqui? Porque muitas vezes eu já ouvi e já usei o termo refatoração para coisas que não eram refatoração ou para várias outras coisas. Então eu usei o mesmo termo, refatoração, para várias outras coisas. E por quê? Porque eu também já tive dificuldade em convencer o meu PO, o meu PM, o meu gestor, o meu líder, não na RD, mas em lugares anteriores, a colocar uma tarefa lá de refatoração. Pô, vamos refatorar tal trecho de código aqui, porque aquela peça está nos dando trabalho. Aquela peça está fazendo a gente trabalhar um pouco mais lento. Então eu já tive esse tipo de dificuldade. Eu já abracei também refatoração que eu achei que ia fazer em um dia, acabei fazendo em quatro. E aí, quem nunca? Eu gostaria também de saber dessas coisas há alguns anos atrás, então foi uma das coisas que me motivou a falar disso com vocês. Tinha mais um ali nas minhas notas, mas na real é porque eu também sou tímido para caramba e preciso vencer essa insegurança de falar com as pessoas que eu não conheço, então também é mais um motivo para fazer a talk com vocês. Beleza? Então, quem sou eu? Ed Milton ou Ed? Fica mais fácil. Eu, cara, estou sempre aprendendo, desde o meu primeiro dia na área, eterno aprendiz aí, o Cabastos já falava isso, era muito legal. Estou na área de desenvolvimento de software desde 2000, fazendo software das formas erradas e de muito jeito sofrido e só um minuto a gente está sem a outra televisão ali. Parou a outra TV, não sei se desligou. Acho que a notificação ali deu ruim, né? Se tiver que conectar tudo de novo, vai ser muita sacanagem. Aí, boa, boa, beleza. Ah, foi a USB que eu tinha tirado antes, mas ela não deveria fazer isso. A pendrive. Foi? Foi? Beleza. Então, estou aí desde 2000, mas por muitos anos fazendo o código do jeito errado, do jeito sofrido, dos jeitos dolorosos da vida. Por favor. Eu trabalho na RD, Resultados Digitais, conhecido como RD. Hoje a RD tem oito anos, a gente está em mais ou menos 700, R2, a gente está com mais ou menos 13 mil clientes, em 20 países e a notícia legal é que a gente está há um ano com escritório aqui em São Paulo, aqui pertinho, inclusive. Então, a gente tem escritório, a sede é em Floripa, a gente tem escritório aqui em São Paulo há um ano, tem escritório em Joinville e também a gente está trabalhando bastante com remoto. Nós somos remote friendly. A gente tem mais ou menos 30% do time aí remoto e quem não está remoto, quem está no office, acaba ficando remoto dois dias, três dias por semana, quatro, cinco. A gente é bem flexível a coisa. E a gente gosta tanto de remoto, cara, que mês passado a gente fez o mês do open source na RD e aí a gente acabou desenvolvendo lá uma ferramenta chamada Matrix, uma forma de melhorar um pouquinho a colaboração entre os desenvolvedores remotos, entre os times distribuídos. Então, é mais ou menos para simular aqui as salas, os locais, os times, você entra, consegue ver quem está em reunião, quem está em um ano, enfim, quem não está fazendo nada, você pode chamar para bater um papo. E aí dá para fazer screen share, enfim, dá para fazer um monte de coisa. A ideia da ferramenta é trazer um pouquinho mais de colaboração quando a gente trabalha com times distribuídos. Tem funcionado muito bem. É open source, vocês podem usar onde vocês quiserem, vocês podem contribuir, mandar o request lá também. E é isso aí. E nós estamos contratando. Só para variar um pouquinho, né? E é isso aí. Bom, vamos lá. Como eu comentei, eu já usei o mesmo nome para várias coisas diferentes. Então, eu já vi, eu já presenciei, eu já falei coisas, por exemplo, ah, precisamos refatorar essa tela para deixar o campo tal do lado tal. Então, hoje tem o campo CEP do lado do endereço, precisa mudar para ter o campo número do lado do endereço. E já vi, eu já usei, o termo refatorar para esse tipo de tarefa. Já usei também, eu já vi, precisamos refatorar essa API para responder mais rápido, de 3.000 milissegundos para 100 milissegundos. Então, também, já usei refatoração para otimização. E já vi também, vamos refatorar a função X para corrigir aquele bug. Então, vamos refatorar para corrigir o bug. Já usei também, já vi também. E, com o passar do tempo, a gente foi entendendo algumas coisas e aí, caindo lá nos conceitos do Marty Fowler e nos livros que ele tem sobre refatoração, ele usa sempre dois termos. Ele usa refatoração no substantivo e refatoração como verbo. No substantivo, e aí eu deixei aqui, deixei em português, refatoração e refatorar, refactoring, quem quiser pesquisar em inglês. Então, no substantivo, o que ele fala? Ele fala que é uma alteração feita na estrutura interna do software, para torná-lo mais fácil de ser entendido e menos custoso de ser modificado, sem alterar o seu comportamento observável. Então, sem alterar o comportamento externo ali da peça de software. Aí, aqui foi uma tradução bem literal mesmo, talvez meio tosca minha, mas a frase original está aí embaixo, tá? Então, e eu queria chamar a atenção para dois pontos. O primeiro deles é, sem alterar o seu comportamento observável. O que isso é? Cara, quem usa isso, quem usa essa peça de software, seja um usuário, seja uma API, seja uma máquina, ela não deve entender, não deve perceber que houve uma mudança ali. Então, a coisa acontece, a refatoração, ela acontece, sem que quem usa isso perceba. E o outro ponto, que eu acho mais legal, é para tornar o mais fácil de ser entendido e menos custoso de ser modificado. Então, seria mais fácil de ler e mais fácil de alterar. Para isso que a gente faz uma refatoração, para tornar aquela peça de software mais fácil para a gente ler e entender, não só a gente, mas a próxima pessoa que vai mexer naquele código. E também, para que seja mais fácil da gente alterar. Que a gente consiga alterar sem sofrer muitos impactos. E isso me remete que refatoração é para pessoas. A gente não refatora para o computador. A gente não refatora para deixar mais rápido ou para o projeto em si, a gente refatora para as pessoas. Por quê? Porque a gente refatora para o próximo, para a próxima pessoa que vai chegar ali para mexer naquele software. E essa próxima pessoa pode, inclusive, ser eu. É o meu eu de seis meses à frente. Ele vai chegar e não vai lembrar o que foi feito seis meses atrás. Ou pode ser qualquer outra pessoa do time. Então, refatoração é para pessoas, cara. Isso eu acho muito legal. E com isso, eu fui entendendo que, cara, precisamos refatorar essa tela? Não. Refatorar a tela, eu mexo com o comportamento observável. Então, aqui o meu usuário final, ele percebe que há uma mudança. Então, a gente decidiu usar qualquer outro termo. Alteração de usabilidade, alteração de tela. Mas a gente passou a não usar o termo refatoração para esse tipo de coisa. E aí, voltando lá à frase. Uma alteração feita na estrutura, sem alterar o seu comportamento observável. Por isso que aquela alteração de campo não encaixaria aqui. Outra coisa. Refatorar a API para responder de 3 mil milissegundos para 100 milissegundos. Por que eu deixei de usar refatoração para esse tipo de trabalho? Porque o nosso foco é diferente. Embora refatoração e otimização de performance, eles sejam similares em determinados pontos. Mas o nosso foco, o nosso propósito é outro. Quando eu estou falando em refatorar, então quando eu estou com o chapéu de refatorar. A minha preocupação é deixar esse código legível, o suficiente, ou melhor, ou mais legível possível, para a próxima pessoa que vai mexer nesse software. Quando eu estou com o chapéu de otimização, a minha preocupação é isso responder mais rápido. Dado aquela carga que vai chegar. Então, quando eu olho para a refatoração e eu olho para a legibilidade, pode até ser que o meu código fique mais rápido, em termos de processamento, ou pode ser que ele fique mais lento, em termos de processamento. Quando eu olho para a otimização, esqueço legibilidade. A minha preocupação é, cara, tem uma penca de requisição chegando aqui, isso aqui precisa responder mais rápido. Então, o meu foco é outro. Mesmo que para isso, eu tenha que sacrificar a legibilidade. Então, dado isso, a gente deixou também de usar refatoração para esse tipo de trabalho. Não quer dizer que não seja feito. Ele é feito. Só é abordado com outro nome. É isso. E aí, refatorar naturalmente, para corrigir bug, a gente não entende como refatoração, porque a correção de bug também altera um comportamento que já era observável, mesmo que seja errado. Então, também não usamos refatoração para isso. Ou correção de bug, enfim. E aí, o que é refatoração afinal? Ou melhor, o que a gente considera refatoração afinal? A gente vai bem com base no catálogo de refatorações. Então, quando a gente divide uma classe, pega lá uma classe gigantesca, e divide ela em novas outras classes, isso a gente chama de refatoração. Quando um método é gigantesco, e ele é quebrado em outros métodos, ou até mesmo extraído para outras classes, isso também a gente considera como uma refatoração. Quando a gente remove código morto, que delícia você ter lá um pull request removendo linha, né, cara? Acho que é delícia isso, adoro. Então, quando a gente remove um código que não está mais sendo utilizado, isso a gente também considera ou categoriza como refatoração. Quando a gente substitui os números mágicos. Então, aquele hard code que está ali, perdido, quando a gente substitui isso, joga para uma constante, coisas assim, então a gente também considera como refatoração. Tudo isso por quê? Porque a gente está melhorando a legibilidade da próxima pessoa que vai chegar para mexer nesse código. É isso. E tem muito mais aí no catálogo lá de refatorações do Marti Fowler. E aí o segundo termo que ele usa, que é o verbo refatorar, ele usa o seguinte, o que é refatorar? Reestruturar o software, aplicando uma série de refatorações, sem alterar o comportamento observável. Essa série de refatorações é aquela série que a gente viu ali. Então, não só aquelas, né, mas várias outras, mas é isso. Então, o ato de refatorar, ele pode envolver uma ou várias refatorações aí no conjunto. E aí, durante uma sessão de refatoração, normalmente a gente utiliza várias pequenas refatorações, ou uma grande. Como, por exemplo, ter uma refatoração que é extrair para a classe, a gente também usa remover métodos, ou mover métodos. Então, a gente usa um conjunto de coisas aí. Raramente é um ponto só. Mas já aconteceu. Você tem um PR que altera somente o nome de uma variável. É uma única refatoração, alteração de nome, e é válida. Existe. A gente já fez. E é isso. Então, assim, um questionamento que me acontece bastante, que já me aconteceu e já me fazem bastante. Se o negócio não entrega valor direto para o cliente, por que a gente refatora? Se a gente olhar do ponto de vista comercial da coisa, por que a gente faz? Ele não está trazendo valor direto para o meu cliente. Indiretamente, com certeza. Se meu time responde mais rápido e tudo mais, indiretamente está. Mas diretamente, não. Então, a gente tem alguns motivos por que a gente, pelo menos a gente considera fazer isso. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito, também do Fowler, lá de 99, que é, qualquer tolo pode escrever código que o computador pode entender. Bons programadores escrevem código que humanos podem entender. Novamente, aqui o foco nas pessoas, cara. Então, o foco nas pessoas eu acho sensacional, porque é isso. O que a gente faz no final do dia é lidar com pessoas. Então, eu já fui lá atrás, aquele cara, porra, vou trabalhar com computador, porque falar com pessoas não é muito legal. Cara, você fala com pessoas o dia inteiro. Você fala com pessoas sempre. No fim das contas, quem paga você, ou quem sustenta a empresa, são pessoas. Então, a gente está lidando com pessoas, quem está do seu lado, quem está te ajudando, quem está pareando, são pessoas. Ok? Então, é isso. Essa é a frase, a original está aqui embaixo também. Por que que nós refatoramos? Um dos pontos, melhora o design do software. Como? O sistema, ele cresce, naturalmente o custo vai crescendo e o tempo para mexer naquilo ali também vai crescendo. Então, isso vai ficando exponencial. E um codebase enxuto é muito mais legal e é muito mais fácil de ser mantido, porque você consegue encontrar as coisas. Se você tem duplicidade, se você tem as coisas obscuras ali, várias caixas pretas no meio do negócio, cara, se você tem que rever uma requisição de, sei lá, estratégia de negócio e você precisa alterar isso muito rápido, vai ficando difícil. Então, se a gente chega novo no time e tem um monte de caixa preta, vai ficando difícil. Então, um codebase mais enxuto ajuda a gente. Aí, aqui tem um... Eu gosto muito desse termo, porque assim, esse é o segundo princípio de engenharia da RD. A RD tem quatro princípios. O segundo deles é esse. Projete seu código para ser mais fácil de entender, não mais fácil de escrever. Para você projetar o seu código. No momento que você está pensando na tua solução ali, projeta ele para ser o mais fácil de entender. E nem sempre, ou muitas das vezes, para ser mais fácil de entender, cara, deu uma trabalheira danada. Ele não é o mais fácil de ser implementado. Mas para ser mais fácil de entender, sim, valeu a pena. Por quê? Porque a gente está pensando nas pessoas. A próxima pessoa que vai mexer nesse software, nessa peça de software, ela precisa disso. Isso vai ajudá-la. Seja ela, eu ou outra pessoa do time. E aí, como é que você projeta para as pessoas entenderem e você quer dizer, então, que você... Como é que é você implementando o código? O dia a dia é o seguinte, cara. A primeira interação, o nosso diálogo é com o computador. Então, você tem uma instrução. Cara, faz essa função aqui, entra A e sai B. Beleza? Então, nesse momento, a minha preocupação é ensinar para o computador ali fazer com que entra A e sai B. Fazendo o código feio, fazendo as formas... Vai estar feio, esquisito, talvez complexo. Mas a primeira interação é essa. Por quê? Porque eu estou entendendo o problema e entendendo a solução. Uma vez que isso está maduro, eu já entendi, já consegui, olha, entrou o A, saiu o B. Legal, já entendi como é que funciona. Bacana. A minha segunda interação, ela é para a próxima pessoa que vai usar o meu software. Ela é para o segundo usuário do meu software, que é a pessoa que vai dar manutenção nisso. Então, de novo, pessoas. Então, escrevi. E essa segunda interação não foi para o deploy, tá? Essa segunda interação não é tipo, ah, shippei, beleza, foi, está no ar e vamos lá interagir. Não, não. É ali no seu ciclo de desenvolvimento mesmo. Então, escrevi a função entender, entendi, rolou, beleza, próximo. E aí, agora, eu vou começar a mexer no código para deixar ele legível. Porque eu já entendi o problema, eu já entendi a solução e agora o meu chapéu é outro. Agora o meu chapéu é, vou deixar isso aqui legível. E aí, nesse momento, até vale um ciclo a mais de compilação, por exemplo, ou deixar um código, ele se tornou um pouquinho mais lento, lógico, né? Aí a gente precisa ter o bom senso, mas sim, se ele ficou um pouquinho mais lento, mas está muito mais legível, se com esse um pouquinho mais lento, um pouquinho mais lento, 100 milissegundos mais lento, faz com que a próxima pessoa desenvolver, a mexer nesse código, não perca uma semana tentando entender o que isso faz, mas isso está valendo. Isso para a gente é um benefício. E aí, novamente, aquela história da refatoração com a performance. Pô, isso aqui deu ruim? Ou isso aqui, olha, cara, escalou gigantescamente de forma que a gente não previa? Então tá bom, vamos olhar para uma performance, então esquece a legibilidade nesse momento. E por que a gente refatora também? Porque a gente responde mais rápido a mudanças. Um dos pontos é que quanto mais código a gente tem que ler, maior é a dificuldade da gente acertar da primeira vez. E acertar da primeira vez, cara, significa que a gente foi lá, desenvolveu, leu, entendeu ou achou que entendeu aquela peça de software e implementou baseado no que a gente achou que entendeu e aí a gente gera um bug, gera um incidente, enfim. Aconteceu recente, inclusive, comigo. Mas é isso aí. Quanto mais software a gente tem para ler, mais difícil fica e mais lento a gente se torna para responder as mudanças que acontecem no mercado. Mais fácil de entender onde e como fazer as mudanças. Então, quando a gente refatora, a gente consegue limpando os códigos e a gente consegue saber onde estão as coisas. Sabendo onde estão as coisas, fica muito mais fácil da gente conversar e quando receber alguma demanda, a gente já imaginar ou já desenhar a solução entendendo, olha, isso aqui funciona ali, naquela classe, naquele conjunto ali e dá para trabalhar. Então, a coisa vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais fluida e, consequentemente, a gente responde mais rápido às mudanças. Código legível e fácil localização. Isso reduz a carga cognitiva. Cara, acabei de chegar nesse contexto. Se tem uma penca de código para eu ler, a carga cognitiva, até eu entender isso tudo aqui, vai demorar mais. Se você bate o olho, cara, funções curtinhas ali, métodos com nomes claros, fica muito mais fácil. Você tem menos peso para entender aquilo. Começa a ser uma leitura muito fluente, por mais que a gente conheça a linguagem. Então, e a refatoração também ajuda na redução do turnover. Por quê? Cara, mexemos, vocês já mexeram muito por muitos meses em código ruim, em codebase ruim, estressante, desgastante. Quem já passou por isso aqui? Bom, bastante gente, né? E é sofrível, né? É sofrível. Chega uma hora que a corda estoura, cara. Pelo menos comigo foi assim já. A corda muito tensa por muito tempo não funciona. Então, código complexo aumenta o ciclo de entrega. Então, ele aumenta o ciclo. A gente demora mais para entregar as coisas. Se a gente demora a entregar as coisas, a galera começa a chicotear. A galera começa a tipo, esconde o sorriso no rosto, gestor começa a chegar mais bravo e tal, e assim vai acontecendo. E isso, nessa tensão, cara, aumentou a pressão do time. Tudo bem, ninguém quer trabalhar na Disney nos 300 dias do ano. Mas, bicho, também ninguém aguenta trabalhar na pressão total ali com o cara afungando no cangote nos 300 dias do ano. Então, aumentou a pressão do time, cara, desenvolvedores e desenvolvedoras com certeza começam a trabalhar em condições ruins, de forte tensão, de atrito constante. Bicho, em condição ruim, código mal estruturado, pressão total, em algum momento, você vai perder as pessoas. E você começa perdendo as melhores pessoas. E as melhores pessoas não são no quesito técnico, são as pessoas que estão envolvidas no teu negócio, que elas têm a capacidade, ou melhor, a facilidade de se envolver com o negócio e você entregou uma coisa tão ruim e tem um ambiente tão ruim ali para a pessoa, ela vai começar a procurar outra. Como tem facilidade de chavear, ela vai buscar próximo, cara. O mercado está aí, o mercado está mega aquecido. E mesmo se não tivesse, mesmo se não tivesse, mesmo se não tivesse, às vezes, não paga a saúde, não paga a nossa sanidade, aquele ambiente e tal. E aí, beleza, entendemos então por que que a gente, o que nos motiva a refatorar. Legal. E aí, decidindo o que refatorar. Cara, é uma decisão difícil? O que vamos refatorar hoje, essa semana, enfim, aí tem mais uma frase, eu curto muito frase, viu gente, desculpa. E aí tem mais uma frase, um dos desafios da refatoração é sucessão. Como dividir o trabalho de refatorar em etapas seguras e ordenar essas etapas? Então, o Kent Beck tem essa frase. E isso, cara, como é que você organiza esse monte de coisa que você sabe que tem que refatorar? Primeiro, quando você sabe, que acontece muito da gente não saber, tem vários to-do ali no meio do core, código e ninguém mais sabe disso. Então, o restante do time não tem visibilidade. O líder, o PM, o PO, o gestor, ele não tem visibilidade. Então, o que é um monte de refatoração a ser feita? Não se sabe, fica perdido. E aí, um pouquinho do nosso caso, a gente tem um codebase relativamente grande, é um projeto de mais de oito anos, a gente tem mais ou menos cem engenheiros ali mandando código todo dia, é um produto em constante crescimento. Então, sim, a gente tem decisões a serem tomadas, a gente tem escolhas a serem feitas. É igual no final do mês, quando você tem um monte de boleto para pagar e não dá para pagar tudo, você escolhe alguns. São decisões difíceis que a gente precisa fazer e vamos lá, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos dar visibilidade para o problema? Vamos deixar os problemas explícitos? Não vamos esconder ele no tapete, porque ele escondido, uma meia dúzia de pessoas ali vão saber o que está acontecendo. Se a gente deixar explícito e exposto para o time inteiro, fica muito mais fácil a gente envolver todo mundo na tomada de decisão. Afinal, é uma decisão difícil para ser tomada por uma única pessoa. É uma decisão de risco. Poxa, eu vou investir uma semana, duas semanas para uma única pessoa ir lá e bater o martelo? Não, vamos envolver o time, envolve todo mundo. Envolve todo mundo. E aí, tem uma coisa bem legal que o Ward Cunningham lá atrás ele falou assim, cara, vamos usar então débito técnico. Vamos usar uma metáfora da área financeira. A gente, desde muito cedo, a gente aprende que se a gente tem mais débito do que saldo, uma hora a nossa conta vai ficar no vermelho. Uma hora a gente vai dever. É ruim. Ou se a gente não precisa fazer uns e dois ali, mas pelo menos você sabe, muito débito é ruim. Então, muito débito acumulado por muito tempo é ruim. Então, foi lá, bolou, começou a usar essa metáfora, foi muito legal para convencer principalmente a galera que não era técnica. E aí, assim, com isso ele conseguiu mostrar que também muito débito técnico é ruim, legal, mas com prudência você também pode usar. Com prudência dá para usar. Como a gente usa o cartão de crédito, como a gente usa o cheque especial lá. Pô, cara, momento de desespero, perrengue total, cara, dá aquela entradinha ali e tal, mês que vem eu estou cobrindo e está tudo certo. Então, se você usa com prudência, ele não é algo tão ruim. Você sabe que você tem um débito. Isso vai vir te cobrar em algum momento. Se você esquecer ele, ele vai te cobrar e ele vem maior. E ele vem maior. E aí, o que a gente faz então quando a gente vai trabalhar em um determinado contexto? Pô, vamos trabalhar na funcionalidade tal. O que a gente faz? Primeiro a gente olha para as nossas contas, para os nossos débitos. Galera, tem débito nessa funcionalidade? O que tem de débito nessa funcionalidade? Tem, não tem? Ah, tal, beleza, tem. Se tem, vamos colocar no desenho de solução? Vamos pagar ele agora? É o momento, não é? E aí, é uma decisão junto com o time. Ou, não tendo, ou após, a gente vai lá e olha para o nosso código. E aí? Nesse código que eu estou desenhando a solução. Então, veio lá uma demanda para adicionar mais uma funcionalidade naquele contexto. Nesse código, eu tenho alguma refaturação a ser feita? Que não está cadastrada como débito técnico? Que não está visível? Ou passou batido? ou ninguém viu? Ou estava ali? Ou surgiu recente? Porque a gente pode ter. E aí, legal, tem, então bacana, vamos comprar? Não vamos? Vamos pagar? Não vamos? Também é uma decisão em conjunto. Traz para o time. E por que eu falo em desenho de solução? Esse aqui é o nosso board real, agora em Y não, mas é o nosso board real. Eu sou do Square de Jarvis e a gente trabalha e a gente busca e a gente tem a preferência e tenta sempre buscar encontrar as refaturações nesse momento de desenho de solução. Por quê? Porque nesse momento a gente está com a cabeça voltada para um desenho, para uma análise, para a solução. Então, a gente está olhando o código, a gente está lendo o código, a gente está fazendo POC, está fazendo um monte de coisa. E após isso, antes de isso entrar lá no delivery, o time vem avaliar isso. Então, quando o meu desenho estiver pronto, eu tenho o time inteiro ali se abatinando. Pô, e aí está o cara? Pô, mas estava para fazer isso. Então, é um momento legal para você apontar alguma refaturação porque você consegue envolver todo mundo. Você traz todo mundo para ir aí, galera, faz sentido ou não faz? Porque às vezes faz sentido para um, não faz sentido para outro ou às vezes dói muito em um porque é feio de ver ou às vezes não dói tanto no outro, dá para passar batido e por aí a gente segue. Mas, desculpa, mas a gente tem a liberdade de fazer ali no delivery também. Então, por quê? Você está mais perto do código, então você, naquele momento, você vê alguma coisa com uma oportunidade que você fala, cara, dá para refatorar aqui, dá para brincar, então segue o jogo. Então, preferencialmente aqui, por quê? Visão de todo o time, momento de análise descoberta e maior liberdade para a prova de conceito. Mas no delivery também, enquanto você está lá fazendo, também pode ser. Por quê? Você está mais próximo do código, você tem maior clareza da implementação, você está mais familiarizado com a solução, então ali pode surgir algum refécie de alguma coisa envolvida, sim. E aí, a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai lutar. Por quê? Com o codebase, aí, de oito anos, código para caramba, você tem estratégias de negócio e tudo mais, sim, às vezes o débito técnico, ele entra. Às vezes, uma funcionalidade já entra com um débito técnico cadastrado para ela. Porra, mas que loucura é essa? É, acontece. Por quê? Porque você tem, cara, time to market, você tem uma prova de conceito ou você tem um experimento para fazer, você ainda não sabe se aquilo vai virar uma funcionalidade ou não, se os usuários vão usar ou não. Então, cara, para que você vai investir tanto? Bota lá. Por quê? Com prudência, assim como o uso do cheque especial, que não é legal, mas assim como o cartão de crédito, com prudência, você pode usar. Você sabe que você vai pagar ele, então usa. Se você está ciente disso, manda ver. E aí, o que a gente leva em consideração para escolher as nossas batalhas? Gente, a gente realmente tem um problema? Por quê? Novamente, o que pode parecer problema para um, não parece para outro. Por quê? Isso por questões de experiência. Às vezes, por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar em um ambiente que sempre prezou por qualidade de código, isso é uma característica muito forte, inclusive na comunidade Ruby, Python também. Eu que já trabalhei com Codifusion, é, é, eu senti bastante isso aí, entendeu? É um divisor de águas. Então, assim, é muito característico. Então, assim, se eu estou acostumado a trabalhar em um ambiente que preza por qualidade, e eu dou de cara com um débito técnico, pô, isso vai me incomodar muito mais do que quando eu estou acostumado a trabalhar em ambientes insalubres e sem muito zelo por qualidade e eu falo assim, pô, tudo bem, é mais um código feio aqui, mas passa. por isso que a gente traz o time para saber, realmente temos um problema? É de fato um problema? Está atrapalhando o nosso dia a dia? Por quê? Cara, se eu tenho vários débitos e se eu tenho várias implementações a ser feitas, eu preciso decidir onde eu vou alocar o meu recurso, a minha hora, o meu tempo, a minha energia, eu preciso decidir e tomar essa decisão, onde eu quero empregar a minha energia nessa semana. Entendeu? Preciso entender isso e isso, novamente, pode ser uma decisão de uma pessoa só? Pode, mas é muito mais legal quando você traz o time. Se está todo o time ali ralando dia a dia, cara, então é muito mais legal, você envolve todo mundo na decisão. Vamos junto. E aí a gente pergunta, é o melhor momento para a gente atacar isso? Porque pode não ser. A gente sabe que tem um débito feio ali, é algo que está incomodando, mas é o melhor momento? Pode ser o melhor momento, mas pode não ser o melhor momento. Cara, eu estou com metade da equipe envolvida no incidente que está durando uma semana e a gente tem uma entrega já prevista porque vai rolar a entrega prometida para os clientes na próxima semana, já tem um evento de lançamento. Cara, não dá para a gente comprar agora. Então, são decisões, mas são decisões que a gente envolve todo mundo. A outra pergunta, temos orçamento para isso? Por quê? Se é um débito, a gente precisa ter um orçamento para pagar. No nosso time, por exemplo, a gente está definido como a gente trafega um débito técnico, ali entre o doing e até o shipping, até o deploy, a gente tem um débito técnico por vez. Para trafegar dois ou mais, aí a gente vai entrar em uma negociação, aí entra a história do orçamento. Se eu já tenho um ali rodando e já tenho mais uns três previstos do meu to-do ali, cara, por que eu vou botar mais um outro agora? Por que que esse é melhor a ser feito agora e não outra? E não outro débito? Por que você quer fazer esse aqui específico e não aquele outro? Isso para quê? Para que a gente, é igual a gente faz, né? Com o duckzinho, quando a gente está conversando e explicando, a gente vai clareando melhor também a nossa mente e fala assim, rapaz, espera aí, eu achei que era, mas tem coisa mais importante aqui sim, que eu não tinha visto ainda. Então, são as perguntas que a gente estimula justamente para isso. Isso não é uma inquisição, né? Tipo, a gente entra em uma sala e... Não, não é assim, é uma coisa muito mais fluida, muito mais legal. Mas, são reflexões que a gente traz sim para puxar para o racional, para a gente tirar da sensação. Cara, nós somos desenvolvedores, cara, quando a gente pega um código, qual que é a primeira reação? Vou refazer isso aqui. Ou se não é a primeira, mas é muito comum. Vou refazer isso aqui, bom, está muito complexo, espera aí, joga fora, vou refazer aqui, muito mais rápido. Então, é uma tendência comum em desenvolvedores e desenvolvedoras abordar dessa forma, do tipo assim, cara, eu tenho minha tendência a escrever, por quê? Porque eu estou tendo o contexto agora. Então, por isso que a gente puxa esse racional, para sair do âmbito da sensação e tentar trazer uma coisa um pouquinho mais palpável. Não que seja algo exato, não que seja algo numérico, mas enfim, ajuda. E aí, bom, vamos lá. E como a gente refatora? Cara, código novo, então a gente refatora quando tem código novo ou quando vai mexer em código que já existe na base. Bom, mas como é que a gente refatora código novo? É a história do TDD lá. assim que você passou o seu primeiro ciclo, então começou com o vermelho, passou para o verde, vamos refatorar. E esse refatorar é de verdade. É aquela história lá no começo quando a gente fala assim, a minha primeira interação eu quero falar com o computador. Esse código funcionou, agora esquece, cara, o computador já sabe. Agora a minha preocupação são pessoas. Então é aqui. Com código novo é assim que a gente faz. E com código já existente? É aquela, cara, código já existe, comportamento está lá e tal, vamos precisar analisar e pesar isso aí. E como assim código novo? A história dos dois chapéus. É uma metáfora muito legal também, eu acho bem bacana. Por quê? Quando eu estou escrevendo código e quando eu estou conversando no computador, é o meu chapéu de implementar aquela funcionalidade. Nesse momento a minha preocupação, o meu mindset está em colocar aquela funcionalidade ali no meu software. E para isso eu vou escrever teste, eu vou fazer passar e beleza. e aí quando eu estou fazendo isso eu não refatoro os códigos que eu vou usar. O que eu vou usar que eu digo é ah, estou usando uma classe que já existe. Aquela classe está feia, não vou refatorar ela agora. Espera lá, deixa lá. Por quê? Porque o meu foco é em fazer a funcionalidade, em adicionar essa funcionalidade no sistema. E aí no segundo, então troquei o chapéu, então fiz, o computador já entendeu, fiz, tirei o chapéu e coloco o chapéu da refatoração. E é nesse momento, o Emerson, a gente está sem a TV de novo. Ligou? Sim. Ah, ela dá um... Alguém na plateia aí se quiser ficar com o teclado? E aí então, quando eu estou com o meu segundo chapéu de refatoração, beleza, ficou legal. Obrigado. Tranquilão, obrigado. Aí sim, aí eu estou pensando em reestruturar código, eu estou pensando em manter aqueles testes, continuar a deixar eles passando, reestruturo o código e não quero adicionar uma nova funcionalidade agora. Com esse chapéu eu não coloco novas coisas. Por quê? Isso ajuda a gente a ter o foco. Então, meu foco nesse momento é isso, meu objetivo nesse momento é isso. Ah, meu objetivo em adicionar funcionalidade é outro. e assim a gente vai dividindo. Trabalhar monotarefa e nessa coisa do foco tem sido muito mais produtivo do que a gente tentar ser multitarefa e, porra, não, já implementa, não, porra, dá para refatorar aqui, vamos lá e tal. Então a coisa fica menos caótica e a gente consegue manter um pace bem legal. E aí, alguns cuidados que a gente tem ao refatorar. A gente se preocupa em usar algumas ferramentas de apoio, de identificação, de mau cheiro, ou de bad smells, que, por exemplo, no nosso caso lá a gente usa o Robocop, RIC e configurado no Code Climate também. A gente tem algumas políticas lá, mas também localmente a gente está sempre para, porra, estou implementando, estou passando o local aqui para ver como é que funciona. Mas aí tem uma parada muito importante que é para a gente nunca usar o mapa como 100% de confiabilidade no sentido de o meu mapa, ele não pode ser mais importante do que o terreno. ele não pode ser mais importante do que eu estou vendo. Cara, a gente está lá no Waze e o Waze fala assim, vire aqui. Aí você vira e fala, pô, é uma contramão, bicho, está vindo uma carreta, cara. É o que eu estou vendo. Então, o meu mapa, ele não pode ser mais importante do que eu estou vendo. Mas sim, ele tem que pesar na decisão. E aí, por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu, cara, isso aqui está infringindo tal e tal e tal regra. Cara, beleza, segue o jogo. estamos cientes? Débito está cadastrado? Segue o jogo. Então, é isso. É a tomada de decisão novamente, junto com o time. E aí, o que é legal, o que pelo menos eu gosto muito, é não ter um débito técnico arbitrário. Então, quando a gente acha lá um débito e fala assim, putz, isso aqui passou, ninguém viu? Ele incomoda, ele dói no time inteiro. Por quê? Porque passou batido. Já que a gente faz tanta coisa assim, a gente tem que estar atento e a gente busca trazer esse débito e falar assim, cara, eu identifiquei, eu sei que tem um problema, ele não está embaixo do tapete, ele está aqui, está visível para todo mundo. Galera, temos um débito aqui, está aqui. Estou devendo e não nego. Uma hora a gente paga. Então, é isso. Por isso, a gente tem um mapa, ele é muito importante, mas ele nunca pode ser mais importante do que o terreno. Outro cuidado que a gente tem é refaturar, que é o desenvolvimento guiado por teste. E aqui, quem faz TDD aqui? Em Ruby, muita gente faz, né, cara? Que legal. Quem escreve testes mesmo depois de implementado? Legal. Bacana. Muito bom. Assim, o que eu gosto muito do TDD é o diálogo que a gente faz. Porque é bem nessa história, a gente faz uma pergunta escrevendo o teste. E aí a gente escreve a resposta escrevendo o código que passou o teste, que respondeu. E aí a gente aprimora a pergunta, e aí a gente aprimora a resposta, e aí a gente vai trafegando nisso em novas descobertas e vai ficando um diálogo bem legal. Deixa de ser uma coisa imperativa e rola um diálogo mais agradável. Pelo menos eu gosto muito, eu acho bem mais interessante. E aí, mesmo para quem não usa TDD, mesmo para quem não faz teste primeiro, a gente recomenda sempre, cara, você vai refaturar isso aqui, tenha um teste para isso. você pode não ter escrito antes, você pode não escrever, mas tem um teste para isso. Por quê? Lembra lá na definição? Cara, a refatoração, ela não muda o comportamento observável daquilo, daquela peça de software. Então, se eu tenho um teste que me cobre aquele comportamento, cara, aqui eu posso refatorar, arrancar mil linhas, colocar mais duas mil, e ele tem que ter o mesmo comportamento. Por isso que o teste ajuda para caramba. Por isso que o teste ajuda a gente e dá mais segurança para a gente refatorar. Porque se não tivesse esse tipo de apoio, seria muito mais doloroso, seria muito mais sofrível. Outra coisa, baby steps, cara. Uma coisa que eu gosto muito no baby steps é isso, o Henrique Basto tem essa frase que eu gosto muito. Você está no passo zero, para onde que a gente tem que ir? Para o passo um. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? É ir para o um. Muitas vezes, a gente perde o maior tempão aqui, falando assim, putz, mas no dois aí eu vou ter que pular e aí vai ter o cinco, o cinco vai ter uma pedreira e tal. Cara, você nem saiu do lugar ainda, velho. A gente nem saiu do passo zero, a gente nem chegou no um, nem clareou ainda. Uma coisa que eu gosto, uma outra metáfora eu gosto muito do baby steps é tipo, pensa aqui, você entrou em uma sala no maior escuridão e você está com uma lanterninha pequenininha, não é a do celular, que potente, é uma pequenininha mesmo. E aí você vai descobrindo, você vai olhando e fala assim, pô, tem um móvel aqui, cara, tem um tripé ali, ó. E aí você olha e fala assim, ó, aqui está vazio, aqui eu posso andar tranquilo. Ó, ali tem uma TV. Então você vai descobrindo aos poucos, o baby steps nos ajuda nisso. Você vai bem, não é bem lento, bem devagar, mas você vai descobrindo as coisas aos poucos. ou você vai se dando o trabalho de evoluir pausadamente, consciente. e com isso você consegue manter uma boa cadência. Intervenções cirúrgicas, quando estiver refatorando, já aconteceu, cara. Num momento, sei lá, falta de atenção, começa a refatorar e blá 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 blá. Esquece, esquece, esquece. Pô, vou rodar o teste, peraí, pum, quebrou. Onde foi? Não sei. Eu saí mexendo num monte de coisa, não é assim? Então, quando a gente faz meio que como intervenções cirúrgicas mesmo, você vai lá, cara, sei lá, esteja uns dois ou três, Ctrl Z de distância do último teste passado, sabe? Então, baby steps ali, intervenções, pequenas intervenções. Mexi aqui, pô, legal, mexi aqui, rodei o teste, passou, bacana, próximo. E aí a gente vai se entendendo e se descobrindo. E aqui, deixa eu só, desculpa. Testar após cada mudança, isso aqui ajuda a encontrar essa falha, né? Quebrou, pô, onde é que quebrou? Não sei, me perdi. E aí, mantenha-se a pouquíssimos passos de distância do código que passava no teste. Não esteja a muitos Ctrl Z de distância, porque você fica nessa... Se quebrar, você dá uma perdida, pelo menos já me perdi com isso. E aí, eu gosto muito dessa frase, eu gosto de muitas frases. Esteja alinhada ao negócio. Quando a gente está refatorando, essa é a primeira frase que me vem na cabeça, cara. Essa é a primeira de todas, assim. Negócios são bem servidos via refatoração contínua. Ainda assim, as práticas de refatoração devem coexistir harmoniosamente com as prioridades do negócio. Para mim, essa frase é do Joshua Kirievski, ele tem um livro muito legal, que é Refatorando para Padrões. Ou Refacto no Tio Petras. Muito, muito bacana. Ele conseguiu juntar, só um parêntese aqui, ele conseguiu juntar a refatoração com os design patterns. Com a Gangford. E é bem legal, eu gosto. Mas, enfim, o que eu entendo dessa frase aqui? Cara, no final do dia, quem paga a nossa conta é o cliente. No final do dia, a gente precisa servir o cara. Não adianta nada a gente passar seis meses fazendo uma refatoração, sendo que a demanda que o cara mais precisava para alavancar o negócio dele, não entrou. Não funcionou. Então, a gente precisa estar alinhado ao negócio. Como desenvolvedores e desenvolvedoras, acho muito importante a gente ter essa visão além do código. A gente olhar um pouquinho além. Nós não somos meros transformadores de café em código. Sabe? Nós fazemos parte de uma cadeia ali, de um processo, e temos outras pessoas também fazendo parte desse processo. Então, é importante que a gente esteja alinhado com essas pessoas. Porque, no final das contas, são pessoas. O que a gente faz é para pessoas. E aí, aqui já estou terminando, gente. Algumas leituras que eu deixo no slide, depois eu divulgo lá. Que é o catálogo de refatorações. Quem quiser dar uma esmiuçada lá, é bem legal. Tipos de débitos técnicos. Então, o Michael tem um artigo muito legal. Esse artigo aqui, que ele classifica os débitos técnicos em quatro vertentes, mais ou menos. Basicamente, é aquele débito técnico que eu coloco, sabendo o que eu estou colocando. Ou aquele que eu não, eu coloquei sem saber. Ou coloquei ciente e ciente que eu vou pagar depois. Ou coloquei e não sei quando eu vou pagar. Não sei se vou pagar um dia. Enfim, é bem interessante. E aí, os livros base. Eu gosto muito desses livros. Refactoring Rubiedition. É de 2009, mais ou menos. Mas tem uns sites muito bacanas. Esse é o do Joshua, que eu achei bem legal. Porque ele consegue juntar os dois conceitos de refatoração. Olhando para padrões de software. Eu acho bem bacana. O Refactoring, eu só li a primeira edição. A última edição, agora, recém-lançada. Eu não li ainda. Por isso que eu já deixei aí, cobrindo a capa. Então, se vocês forem pesquisar alguma coisa. Eu, particularmente, gosto muito desse. Com certeza, tem muitos outros bem interessantes também. Mas esses foram os que me vêm à cabeça. E é isso, gente. A RD está contratando. Tem um link aí. Se vocês quiserem me parar aí no café. A gente conversar, bater um papo também. Fique à vontade. E obrigado. Desculpa aí. Se demorei muito. Obrigado, gente. Obrigado. Não sei se tem tempo para pergunta. Não tem tempo para pergunta. Tem pergunta? Alguém tem pergunta? Uma coisa aí. 30 segundos. Você falou lá do... Em relação a uma refatória, um depth técnico, por exemplo, que está na sprint lá. Um cabalho de quem toma a morte vai se... Se for um depth técnico, por exemplo, que ele é maiorzão, assim, e ele fala, cara, vamos fazer ele, por exemplo, em duas partes, porque esse sprint agora é muito importante, e tal. Vocês têm o esquema de fazer, tipo, charpeado, de entregar ele. E aí, sei lá, se viu a condição, mas ele ainda não foi ligado, vamos dizer assim, para depois fazer a segunda parte, aí depois pode ativar aquela funcionalidade lá, e agora a gente vai fazer aquele depth técnico. Se der ao nível A, a gente volta, ou não, enfim, está em produção já. Vocês têm isso? Entendi, entendi. Temos sim, temos, não é muito frequente, mas tem. Por exemplo, a gente está passando por uma dessa, inclusive, é uma bem grande ali no nosso contexto, em que não fazia sentido nenhum a gente refatorar por partes, porque a gente teria um retrabalho muito grande. Basicamente assim, a gente tem lá uma versão com jQuery, a gente está colocando o React num contexto, e aí, para reutilizar a Store ali e tal, a gente já tem uma trabalheira gigantesca. Então, o que a gente fez? A gente foi, então, particionado, andando em paralelo. Cara, tem, não lembro agora quantos PRs vão estar envolvidos ali, mas está dividido, eles estão bloqueados, por quê? Aí tem a importância do block, sabe? A gente coloca ali, ele está visível, então a demanda está visível, já está programada, já está priorizada, mas a galera está circulando, então liberou aquela, a gente pode pegar o próximo. Então, a gente vai, basicamente, juntando ali e balanceando com entrega de valor e entrega de débito. Entrega de valor e entrega de débito, sabe? Então, essa, por exemplo, como ela é grande e ela é estratégica para nós, para o nosso time, porque basicamente a gente trabalha um terço a mais só por conta disso, saca? Então, é uma coisa que está atrapalhando a gente, um daqueles que está atrapalhando para caramba. Então, o que a gente faz? Coloca ali, fez um acordo, gente, tem momentos que dá para trafegar? Tem, tem momento que a próxima de valor, ela está bloqueada por alguma coisa que ainda não rolou, então tá, rola dois débitos aqui, não tem problema. Então, a gente vai balanceando assim, mas existe sim. Imagina, obrigado. Vamos sim. Galera, quem quiser, me chama no café.